Moça Moça, eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô pensando mesmo em me casar Se me achar creta, te peço perdão Mas o que eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro Meu coração vai ser seu paradeiro Eu a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho praça pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Moça, eu não tenho praça pra te conquistar Eu tenho só uma viola Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Que enxerga o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô pensando mesmo é me caçar Se me achar careta, te peço perdão Mas o que eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro Meu coração vai ser seu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho praça pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir De ver seu coração